O vídeo pra vocês, gente, faltou lá essa última partezinha aqui, tá? Eu só vi depois que eu já tinha postado lá pra vocês, mas vamos fazer esse restinho aqui agora, tá? Então, nós paramos aqui, né? Deixa eu pegar aqui no gráfico pra vocês onde nós paramos pra eu te mostrar. Nós paramos aqui, ó, nessa última florzinha. Deu um problema lá, mas vamos continuar aqui, né? Vou colocar os três vídeos numa playlist pra vocês. Aqui a gente coloca uma apenas. Nós subimos a próxima aqui. Vamos fazer duas... Carreirinhas com duas agora, olha. Duas. E vou, ó, costurei aqui. É a mesma coisa, tá? Aqui é só o finalzinho que faltou lá, pra mim não deixar lá sem... Vocês sem o finalzinho, eu tô fazendo aqui. E aí, vou deixar a playlist pra vocês poderem... É... Poderem ir lá e... E ver o primeiro, o segundo e o finalzinho que eu tô fazendo aqui agora. Agora, nós vamos colocar uma só. Já venho e costuro aqui. Nessa daqui não tem, então, eu vou costurar na sandália aqui. Ou você pode pôr uma miçanga preta. Nossa. Foca. Ó, e vou entrar na azulzinha. Nessa aqui, a gente coloca só uma. E já costuro aqui na que tá costurada na sandália. Vou subir... Eu passei em duas, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Ó, passo em uma. Aí, eu venho e coloco agora mais duas. Faço o mesmo processo. Tiro uma. Coloco duas. Subo aqui, ó. E vou pôr mais duas. Faço o mesmo processo. Olha, tiro uma. Entro nas duas. Então, assim, ó. Se você aprendeu aí comigo... E pra encerrar aqui, ó. Só ponho mais uma. E tá pronta a nossa sandália. Então, se você aprendeu aí o processo que faz... Agora, qualquer gráfico que você pegar... Você vai dar conta de fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês o gráfico aqui de pertinho. Que eu tinha prometido. Vou mostrar. Pera aí. Que você pode tirar um print aí e mandar imprimir. Tá? Vou deixar bem pertinho aqui pra você... Olha. Ou você faz essas três. Ou você faz essas três. Ou você faz essas três. E tá aí. Eu espero que você tenha gostado. Vou mostrar um gráfico aqui pra vocês também. Que vocês já tiram o print aí, ó. É a Hello Kitty. Muita gente me perguntou da Hello Kitty, né? Aí como que eu vou mostrar pra vocês assim? Tá bom? Será? Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Que isso aqui não tem nada a ver com nós, não. Aqui. Ó. Já tira um print aí também. Você pode fazer Hello Kitty. Tem muita gente querendo a Hello Kitty. Eu ainda vou fazer essa Hello Kitty, gente. Deixa só eu comprar as miçangas brancas, tá? Então, tá aí. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço pra vocês. Na descrição desse vídeo aqui tem a playlist com a primeira, segunda e essa última parte aqui que faltou. E agora é trabalhar e vender bastante e fazer muito dinheiro aí, tá? Beijos. Até daqui a pouco com outro vídeo.